Eu não tinha nunca pensado nisso tanto, ou melhor, eu digo que se calhar o que era mais fácil era pôr-nos um chip, isto é um bocadinho controverso o que eu vou dizer, mas era pôr-nos um chip a cada um e já sabiam tudo e então facilitavam-nos imenso o futuro, porque a verdade é que vão saber, vai demorar mais tempo a tratar os dados ao menos tempo. E é verdade, qualquer dia se calhar as próprias empresas têm mais dados do que o próprio governo, é isso, se calhar é mais fácil apanhar um criminoso se for ali a uma empresa que tenha os meus dados, ou se calhar rapidamente, sei onde é que ele tem uma conta de luxo, sei onde é que ele tem uma conta de água, e se calhar rapidamente apanho um criminoso, e se calhar a polícia coitada anda ali nos metros tradicionais a sofrer e ainda por cima a não poder mexer nesta data porque é hiperconfidencial. Mas é verdade, as empresas têm um acesso à data gigante, eu acho que por sorte eles estão afogados em data e não a sabem trabalhar e não a sabem, eu ainda não conheci nenhuma empresa que eu ficasse impressionada da forma como eles estão a trabalhar os dados, eles têm muitos, mas eles têm-nos simplesmente por conforto de os terem, porque depois eu não vi, ainda não vi, pode haver, nenhuma empresa que esteja a trabalhar os dados mesmo de uma forma inteligente, do analisa ou estira conclusões e adapta a sua estratégia com base nisso. Eu não vi ninguém, vejo as pessoas com muitos dados, afogados em muitos relatórios, a ver, tudo espalhado por departamentos muito dispares, cada um tem os seus dados, mas ninguém os agrega e realmente faz ali algo maravilhoso. Eu acho que a empresa que o fizeres, ou quem conseguiu fazer isto melhor, quem está a fazer bem é o Facebook, o Google e a Amazon, objetivamente. Mas pronto, eu não tive o privilégio de trabalhar nessas empresas, mas sem ser essas empresas, que são mesmo já data-driven, e o Netflix, claro, e esses sim estão a trabalhar lá muito bem, mas sem ser essas empresas, não, eles estão afogados com os dados, não sabem muito bem o que acabem a fazer, têm relatórios atrás de relatórios, e não sabem o que acabem a fazer, mas a verdade é que as empresas sabem tudo sobre nós, tudo, tudo, tudo. Imaginem o poder que uma Vodafone não tem sobre mim, ela sabe tudo, ela sabe onde é que eu estou, o que eu faço, as chamadas que eu faço, as infrações que eu faço, as transferências, as compras, tudo, ela sabe tudo sobre mim. Por isso ela tem poder de poder fazer o que quiser, ela tem poder me deixar enervada se me cortar a rede naquele momento em que ela sabe que eu consumo mais, ou de me deixar maravilhada com eles se me criar uma boa experiência. Eu acho que eu não sinto que a Vodafone abuse da informação que tem em mim, eu não sei se por inabilidade, se por impossibilidade, melhor, por uma coisa, eu sei que é, por alguma ilegalidade de usá-la, não é? Pronto. Mas eu acho que vamos caminhar para aí. Já se fala dos chips, eu acho que os chips na medicina preventiva, eu acho que a gente também está sempre a pensar nas partes más, mas há coisas que podem melhorar muito, não é? Se eu tiver um chip que avise, sei lá, que o meu nível de glicémia está alto, se calhar eu poupo uma série de problemas, ou que a minha atenção disparou, ou por isso, em medicina preventiva eu acho que poderíamos viver todos muito mais anos e com muito mais qualidade de vida, se eu tivesse um chipzinho que me avisasse, olha, você estava a ter um AVC, por isso me chamo lá o médico. Porque objetivamente o meu organismo sabe isso, nós é que não estamos avisados, por isso, nisto é muito bom. Claro que depois isso exporta logo a tão, e depois um chip sabe sempre onde é que está, e vai controlar, e... Mas a verdade é que nós temos vivido, eu há uns anos atrás li uma coisa que me chocou muito, tem alguma graça até, que era as namoradas que apanhavam a infidelidade dos namorados com o dedo, por isso aquilo, havia a impressão digital, até lá às a noite, pegavam na impressão digital, e eram mulheres, vá, que faziam isto, punham a impressão digital, o telefone abria, não é, porque a pessoa, coitada, estava meia a dormir, não é, e apanhavam as infidelidades com base nisto. Aí eu pensei, foge, isto realmente vai revolucionar as relações humanas. A verdade é que antes não era isto, era password, não era não sei o quê, por isso o humano adapta-se, agora é o face, agora é só meter à frente a cara de namorado e já, ó, da namorada e está tudo feito, não é? Mas eu digo, a verdade é que nós, se calhar, demorámos mais tempo, mas chegávamos à mesma conclusão, por isso. Eu acho que nós, agora é mais fácil, há um tipo, eu não sei como é que ele se chama, mas é o tipo que se diz que está mais logado no mundo, e ele diz, a diferença entre mim e vocês, ele dedica a vida dele a conectar a informação, por isso. Nós, a verdade, é isso, nós temos dados espalhados por todo lado, mas nós não os temos conectados, nós próprios não temos noção dos dados. Eu, quando vi os meus dados no Facebook, disse, Ah, que engraçado, eu abriu, eu tinha boi amigos nesta altura, e eu ia ao Facebook 32 vezes por dia, agora vou só uma. Pai, tirei conclusões até dos meus comportamentos. E ele diz, a minha diferença entre eu e vocês é que eu passo a minha vida nisto, mas eu tenho a minha informação conectada, mas eu estou a tirar proveito dela. Por isso, eu vou a uma companhia de seguro e digo, você sabe que eu há 30 anos não tenho um acidente, até eu quero um desconto, olha, está aqui os meus dados, ou sabe que eu não conto. Então, eu estou a tirar proveito disto. E nós não estamos. Nós, os outros têm os dados, nós temos, mas não os usamos. Não tiramos proveito disto. E ele é assim, um louco, não é? Eu tenho um vídeo no YouTube, por acaso, muito engraçado, ele a explicar isto, tem tudo com gráficos e mostra. E ele tira proveito disto. Ele diz, a minha diferença é, pá, vocês têm um telemóvel e o telemóvel sabe tudo sobre vocês. Pá, por isso a diferença é que eu sei tudo sobre mim. Vocês têm um telemóvel e o telemóvel sabe tudo sobre vocês. Claro que ele é o extremo disto tudo, não é? E é um louco extremista, mas a verdade é que se nós tivéssemos, se calhar, acesso a uma série de coisas, se calhar eu tinha direito ao seguro porque eu nunca tive um acidente. E a verdade é que eu não uso isto, porque não tenho como provar, ou sem ser as companhias de seguros, pá, que ando todos os dias a velocidade normal. Não tenho. Apesar de não ter tido multa, o seguro que me diz, ah, não fui nunca apanhada. Ou, não sei, nós podíamos estar a usar isto em nosso benefício e não estamos, não é? Mas as empresas têm um poder gigante sobre nós e vão poder ter, e vão, e se o usarem, vão ter um poder muito grande. Principalmente as que forem primeiro. Já a Amazon está a usar, melhor, a Amazon, quando entrarem, já vejo as empresas todas assustadíssimas só de pensar que a Amazon vem aí. Quando ela vier, vai saber o que aconteceu em Espanha, ela matou o mercado dos retailers em Espanha. Porquê que ela mata? A gente diz, ah, porquê que ela mata? Porque ela é mais rápida, porque ela sabe o que nós queremos e porque ela responde ao que nós queremos. E os outros sabem, mas não o fazem. E os outros sabem, mas não o fazem.